Olá pessoal, tudo bem com vocês? Paz de Deus a todos! Olha eu aqui gravando o meu primeiro vídeo Estou nervosa e... Você está de brincadeira! Mas hoje eu vou abrir a porteira do meu sítio para vocês conhecer cada detalhe lá dentro. Vou gravar com muito amor, com muito carinho. Espero que vocês gostem. Se você gostar, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal que vai ajudar muito a gente. Então, bora lá comigo conhecer o sítio. Então, vamos lá pessoal. Aqui é a nossa entrada. Eu moro na zona rural, na zona rural mesmo aqui. Roça, sítio... Dá uma girada aqui para vocês verem. Olha o sol que lindo! Vou mostrar aqui os detalhes. Aqui na frente eu tenho dois jardins. Esse aqui eu plantei... Duas cristas de galo. Olha como ela está bonita! Olha como ela está linda! Ela está enorme! Ela já está precisando até de uma poda de tão grande que ela está. Os cachos... Chega a estar caindo! Está muito grande! Muito grande mesmo! Olha o tamanho desse cacho! Aqui no meio eu tenho um coqueiro. Aí aqui é a entrada. Bem-vindo ao nosso sonho! E ali eu tenho outro jardinzinho. Aqui tem essas plantinhas roxinhas. Então, bora lá entrar. Quando você entra... Essa é a visão. Desse lado está plantado palma. Tem uma cerca viva. Desse lado aqui é o nosso pomar. Tem a cerquinha branquinha. Que vai até lá em cima. Vamos subir aqui para ver. Olha... Aí cheguei aqui no meio. Ali do lado... É a casa da minha sogra. Aquela amarelinha. E aqui é a minha. Aqui é a minha. Vamos entrar lá para conhecer. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Já o comecinho aqui. O que nós fizemos? Nós plantamos três coqueiros. Três desse lado. E três desse lado. Só que desse lado aqui, dois morreram. Aí a gente foi e plantou de novo. Aí eles estão pequenininhos. Não está acompanhando esse. Esse aqui já está bem grande, né? E esses aqui, ó... A gente plantou de novo. Para eles crescerem. E poder acompanhar os outros, né? Aí quando você chega aqui... Desse lado tem meu jardim. E aqui dá lá para o fundo, né? Aí aqui tem uns coqueirinhos. Vou filmar esse lado aqui. Depois eu mostro o outro. Assim que você chega aqui... Tem um coqueiro aqui. Esse aqui é o coqueiro Havaí. Eu tenho muito desse coqueiro porque... Eu peguei uma semente, plantei e todas pegaram. E aí agora todo lugar eu planto coqueirinho. Ó... Aqui nós fizemos um triângulo. Aí tem um coqueiro ali também. Tem um coqueiro no vasinho. E aqui eu tenho uns pinguinhos de ouro. A gente que fez muda também. E plantamos. Teve umas que já se desenvolveram bastante. Agora eu tenho vi umas que ainda está pequenininha. Mas aí a gente vai podando conforme elas for crescendo. Para ficar igual, né? Desse lado aqui também. Ó... O sol chega e está brilhando. E é cedo, gente. Sabe que hora que é? Sete horas da manhã. Aqui tem os... Bloquete. Que a gente mesmo que colocou. A gente mesmo que fez essa entradinha. E desse lado também tem uns pinguinhos de ouro. E essa daqui é a casa. Deixa eu filmar para cá para vocês verem. Essa aí é a casa. Hoje eu vou filmar aqui fora, tá bom? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Aí as pessoas às vezes não assistem. Aí eu vou fazer um tour completinho lá dentro. Para vocês verem. Tem um estilingue ali. Dos meninos ficarem brincando. Aqui na frente eu tenho três tucano. Vou subir aqui para vocês verem. Aqui eu tenho... Deixa eu virar para cá por causa do sol. Eu tenho... Uma arara, um papagaio eu acho. Não sei o nome. Aqui eu tenho minhas rosas do deserto. Ó. Eu comprei essa grande. Aí eu podei ela e fiz mudinha. Aí ficou com essas aqui que está crescendo ainda. Tem umas que já... Tá maiorzinha. Mas é tudo dessa. Aí deixa eu virar para cá para vocês verem. A visão da casa aqui ó. Essa é a visão aqui de cima da casa. Descer. Aqui tem meu jardim né. A grama. E o jardim. Aqui tem o jardim. Ó. Aqui eu tenho um coqueirinho também. Tem o cisne. Tem a sica. Que está crescendo. Está ficando tão bonita. Olha como ela está linda. Tem essas pedrinhas. Essas pedrinhas a gente trouxe tudo num balde. Nós fomos num riacho aqui perto da nossa casa. E pegamos pedrinha por pedrinha. Lavamos e colocamos aqui. Quase tudo aqui quem faz é a gente. Planta mesmo. A única planta que eu comprei foi a rosa do deserto. Ó. Aqui eu tenho mais uma crista de galo. Que eu amo. Eu amo ela gente. Ela demora muito até os cachos caírem. Ela fica muito tempo florida. Muito tempo mesmo. Pega muito fácil. Gosta de sol. Aqui eu tenho outro coqueiro. Outro coqueiro. E aqui. A grama segue. A gente plantou. Vou virar aqui para vocês verem. Ó. Nós plantamos grama. Até. Aqui. Essa parte aqui. Está enramando toda. Aí a gente quer que enrama. Nesse pedaço aqui né. Ó. Aos pouco está indo. Daqui a pouco aqui está cheio de grama. Aí aqui. Deixa eu mostrar aqui. Esse pedacinho. Esse pedacinho aqui. Nós temos um jardinzinho aqui também. Que eu que fiz. Eu e meu marido que fizemos. Ó. Aqui eu tenho onze horas. Eu plantei esses dias. Essas onze horas. Aqui tem três coqueirinho. Depois eu quero pintar. Colocar as pedrinhas lá dentro também. Deixar ele bem bonitinho. Esse pedaço aqui. Está cheio de terra. Porque nós estamos arrumando aqui. Para fazer a horta. Nossa horta vai vir para cá. Nossa horta está lá no fundo. E ela vai vir para cá. Isso aqui é o restinho dos tijolinhos. Que sobrou do nosso fogão de lenha. Aí nós vai arrumar aqui ó. Opa. Nós vai arrumar aqui. E vamos fazer a horta aqui. Vai ficar bem bonitinho. Aí nós já cavou as covas. Vamos pegar esterco. E depois eu vou filmar ela todinha. Quando ela estiver já bem verdinha. Bem arrumadinha. Aí vamos descer aqui. Para vocês verem. Aqui eu tenho essa árvore. Que todo mundo me pergunta. Que árvore é essa? Ela é muito linda. É um pé de jatobá. E é novinha. Ela é bem novinha. Já está desse tamanho. Ela fica enorme. E aí quando a gente fez a casa. Já tinha um pezinho aqui. Aí eu falei. Não, não arranca. Não arranca. Para poder fazer sombra na casa né. Aqui tem a cadeirinha da Manu. Todo lugar tem brinquedo da Manu aqui jogado gente. Aqui eu fiz outro jardinzinho. Ó. Tem outro aqui. Daqui a pouco ele flore. Ó. Está cheio de botãozinhos já. Está chegando a época. De ele explorar os botãozinhos. Aí fica bem colorido aqui. Aí aqui tem uma balança. Que meu marido fez para a Manu. Tem um negocinho ali de passarinho. E eu vou descer aqui. Para mostrar para vocês. Aqui tem os três coqueiros. Que eu mostrei. Ó. Esse já tem dois anos que a gente plantou. Tudo aqui tem dois anos que a gente plantou. E plantamos tudo pequenininho. São coqueira não. E aqui é o nosso pomar. Esse pedaço todinho. É fruta. Tudo pede fruta. Esse pedacinho aqui a gente já. Deixou para plantar as frutas sabe. Ó. Aqui é pé de mamão. Que eu plantei na sementinha. Eu comprei uma cartelinha de semente. Plantei. Aí nasceu. Colocou tudo aqui ó. Essa fileira todinha aqui. É pé de mamão. Tem um pezinho aqui ó. Esse aqui mesmo. Já está produzindo mamão ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Já está produzindo esse. Tem mais um ali também que está produzindo. Está com flor já. Ó. Esse aqui está cheio de florzinha. Já vai dar mamão. Aí. Aqui ó. Na beirinha da cerca. Ficou tudo os pezinhos de mamão. Deixa eu subir aqui para mostrar. Aqui eu tenho um pé de manga. E aqui. Eu tenho três pezinhos de caju. Nós dividimos. Esse lado eu plantei mamão. Aqui eu plantei caju. Apesar que ficou um pezinho de manga aqui. Mas eu quis colocar tudo nas fileirinhas. Para depois quando crescer. Ó. Esse aqui também está produzindo caju já. E tem dois aninhos. Olha o tamanho dele. Aquele ali também é caju. Aí desse lado aqui. Nós plantamos goiaba. Esse aqui é goiaba. Esse aqui também é goiaba. Aquele ali também é goiaba. Tem goiaba branca. Tem goiaba vermelha. Olha esse aqui como está bonitinho. E esse último aqui é siriguela. E foi nós também que fez a mudinha. E plantamos. Deixa eu vir para esse lado. Aqui. Esse cantinho aqui ó. Tá vendo? Tudo pé de manga. Imagina quando isso aqui estiver grande. Cheio de manga. Vai ficar assim. Esse lado ficou tudo as manga. Desse lado aqui. Tenho dois pezinhos. De mexerica. Mexerica. Tenho esse. Esse aqui também é mexerica. Laranja. E esse aqui é laranja. Tem um pezinho de mamão aqui. E esse daqui é pezinho de laranja. Deixa eu virar para cá. Esse aqui é pé de acerola. Olha como ele está bonito também. Esse aqui também já está produzindo. Esses dias mesmo nós colheu aqui umas acerola tão bonita. Os passarinhos comem tudo. Pezinho de acerola. E esse outro aqui. Vou descer aqui. Esse aqui é jabuticaba. Esse aqui também já dá jabuticaba. Já está produzindo também. Aqui pequenininho. Aqui pequenininho. Eu tenho um brinquedo da Manu aí jogado. E tenho três pezinhos de pinha. Ó. Pezinho de pinha. E esse aqui também. E esse aqui também. É um pé de pinha. Esse aqui também é pinha. Eu tenho esse aqui. Que é um pezinho de amora. Eu plantei agora esses dias. E aqui na frente eu tenho dois coqueiros. Tenho esse. E tenho esse. E tenho esse. Dois coqueiros. Como que a gente faz para molhar? A gente encanou o cano do chuveiro direto nos pés de coqueiro. Toda vez que a gente toma banho. Cai aqui. Aí a gente cavou uma valeta para descer até lá. Aí eles ficam com água direto. E coqueiro gosta muito de água. Muito, muito mesmo. Já aqueles ali. A gente tem que ficar molhando. Por isso que esse aqui está muito mais bonito. Olha como esse está bonito. E eu vou subir aqui para mostrar lá o outro lado agora para vocês. Ah, deixa eu mostrar aqui. Desse ladinho aqui da casa. Lá é minha lavanderia. Eu vou dar a volta lá e vou mostrar para vocês, tá bom? Aqui nós vamos fazer um canteirinho também. Nós queremos passar assim, ó. Os bloquetes. Fazer um jardinzinho aqui também. Desse lado. Nós plantamos tudo coqueirinho. Eu tenho umas cristas de galo aqui também, ó. Vai ficar bem bonita quando tiver florida. Mas ficou um monte de coqueirinho. Por que que nós fizemos um muro aqui? Porque o terreno do outro lado, ele é mais alto do que aqui. Aí a terra ficava caindo. Todinha para cá. Aí nós resolvemos passar um murinho aqui, ó. Só até a metade do terreno. Para a terra não ficar descendo muito para cá. Porque suja muito o terreno. Aqui é o outro lado da área. E ali agora nós vamos lá no fundo. Eu tenho essa daqui também. Essa aqui foi a minha sogra que me deu. Ela é bem bonitinha. Ela é veludinha também, ó. Eu não sei o nome dela. Mas ela parece muito com a crista de galo. Aqui é a nossa área do churrasco. Ali é a pracinha. Esse pedaço aqui está na terra ainda. Por que que está na terra? Todo mundo falou assim, ah, por que que você não passa um cimento aí? Não arruma. Por que a gente quer fazer uma piscina aqui, gente? A gente pretende fazer uma piscina. Mas quando Deus preparar um dinheirinho, sobrar um dinheirinho, nós vamos fazer uma piscina. Então, por enquanto, vai ficar assim. Aqui, ó. Aqui é a área. Aqui tem as redes. Essa rede fica aqui e vai lá para frente, vem para o fundo. A gente colocou os ganchinhos lá na frente, aqui no fundo. Quando está só aqui, nós passa para lá. Ó. Esse aqui é meu piso. Ele parece pedra. Aqui é a área. Aqui eu tenho uma plantinha. Aqui tem os tijolinhos, mas é de lá de dentro da casa. Que depois eu vou mostrar, né? E aqui é minha lavanderia. Que eu mostrei para vocês lá. Aqui está... Aqui está ela. Ela é pequenininha. É no corredor mesmo. Ó. Ela espaçou a parede aqui para ficar fechadinha. Tem um tanque, a máquina, um tanquinho. Tem um balde aqui, uma baguncinha. E fica aqui, ó. Na lateral, onde vai ficar a horta. Deixa eu virar para o outro lado, para a gente ir lá para o fundo conhecer. Ó. Aqui ficou a área do churrasco, né? A área gourmet, como o pessoal fala. Aí vamos aqui, ó. Quando você chega aqui, tem um banheiro. Aqui tem um banheirinho que nós fizemos. Nós fizemos esse banheiro mais para quando tiver a piscina, né? Que aí já usa aqui e não molha lá dentro. Não faz bagunça lá. Aí tem um vaso, a pia, só. Tem uma baguncinha aqui. Um balde da obra. Tem que colocar a porta. As portas já chegaram, tá ali para colocar, mas ainda nós não colocou. Gente, apareceu até uma lagartixa. E aqui é a área. Esse aqui é o nosso cantinho do churrasco. Nós pintamos essa parede de laranja. Para ficar igual a casa, sabe? Para combinar com a casa. E ali é o quartinho da bagunça. Aqui tem um quartinho. Que eu ainda tentei dar uma organizada nele aqui, né? Mas tem uma baguncinha aqui. Ó, tem aspirador de pó, compressor, ferramenta, restinho de obra. A gente ainda vai pintar ele, colocar umas prateleiras. E ficou assim. Aqui também vamos colocar uma portinha. Para fechar e ficar bonitinho. Aqui. Aqui está um joguinho ali das crianças. Aí eles colocam a TV. E fica jogando ali. Tem uma caixa de som do marido. E essa é a churrasqueira. Essa aqui é a churrasqueira. Aqui ficou a pia. Ficou o filtro. Cantinho do churrasco. Tem um tijolinho aqui que nós colocamos. E ali é o forno. Esse aqui é o nosso forno. Olha como ficou o fogão. E aqui é o fogão de lenha. Ó. A chaminé. Aí desce aqui tudo. Esse aqui é o fogão de lenha. Ó. Como ele ficou. Eu deixo fechado ali para não voar sujeira. Tem uma abóbora aqui para fazer. Que eu quero fazer um doce. Aí. Essa é a visão. Aqui está as portas que chegou ontem. Para colocar. Aí ficou assim. A pedra que nós colocamos aqui é porcelanato. Porcelanato de colocar no chão mesmo. Aí nós cortamos e colocamos aqui ó. Ficou bem bonita. Bem bonita mesmo. Não trincou. Muita gente me mandou mensagem no Instagram perguntando se tinha trincado. Ó. Eu já usei bastante. Quem me acompanha lá no Instagram vê que eu uso bastante ele. E até agora não trincou. Não trincou nada. Nada, 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 nada. Olha como ela é bonita. E assim é o nosso fogãozinho. Aqui embaixo eu tenho minhas panelas de barro. Eu pretendo fazer um armarinho ali embaixo. Para deixar elas bem organizadinhas. Mas por enquanto elas estão aí no chão mesmo. E até. Eu. Fazer um armarinho aqui para arrumar elas. Aqui tem a mesa. Eu vou vir para cá para mostrar como que fica tudo. Aqui tem a mesa. E assim que é. Nosso cantinho do churrasco. E ficou assim. Agora vamos para cá. Ficou bem grande aqui gente. Bem grande mesmo. Mas a gente guarda o carro aqui. Aqui ó. Fizemos até uma rampinha ali. Para poder subir e guardar o carro. Aqui é minha pracinha. Que eu falo que é minha pracinha. Meu cantinho favorito. Ó. Aqui é minha pracinha gente. Vou subir aqui. Para vocês. Ó. Eu tenho um. Um coqueirinho aqui. Aí tem um banquinho. Aqui eu tenho jiboia. Aqui ó como ela está bonitinha. Está crescendo. Fiz mudinha também. Tudo na mudinha. Ó. Tem um essa. Tem jiboia ali também. Tem outro coqueiro. Aqui foi nós mesmo que fizemos bloquete. Colocamos. Ó. Ficou assim. Ali eu tenho três pendente. Três pendentinha aqui ó. Que eu fiz mudinha também. Eu fiz mudinha dessa. Essa aqui quem me deu foi minha sogra. Eu fiz mudinha dessa. E aí. Eu. Eu fiz aqueles ali ó. E eles já estão bem crescidinhos já. Deixa eu vir aqui. Para vocês verem. Ó. Aqui eu tenho outro jardinzinho. Aqui eu tenho aquelas plantinhas roxinhas. Lá da frente. Da entrada. Aqui eu tenho o pneu. Que nós fizemos também. Ó gente. As folhas estão no chão. Porque essa árvore está. Na época de perder folha. E aí. Não fica limpo. Esse terreiro não fica limpo. Isso aqui é uma. Arueira. Aqui é o pneu ó. Aí tem umas plantinhas aqui. Bem bonitinha. Aí eu tenho um. Umas mudinhas aqui. E essa aqui é a visão da nossa. Do nossa pracinha né. Aí ali a churrasqueira. Aqui se Deus preparar. Vem a piscina né. Aí. Ali está a casa. Lá na frente a entrada. E quando desce lá. Lá é a porteira. Aí quando sai para cá. É o galinheiro. Vou lá mostrar para vocês. Ó. Aqui fica o galinheiro. Vou mostrar o galinheiro para vocês. O galinheiro. Minha sogra já tinha ele. Eu só comprei mais galinha. E nós botou junto. E aí nós telou. Porque ela não tinha. Telado ainda. Sabe. Aí nós telou aqui. Tirar o tronquinho aqui. E vamos entrar aqui ó. Aqui tem um puleirinho. Que ela já tinha feito. Aqui também tem um. Puleiro. Que ela fez. Improvisado também. Tem milho aqui ó. Que elas nem comeram. Vamos entrar para cá. Para vocês verem. Tem um carrinho velho aqui. Aqui é uma plantação de palma. Aí nós telou. E deixou as galinhas aqui dentro. Com as palmas mesmo. Para fazer. Para fazer sombra para elas. Para elas ciscarem aqui né. Ó. E aqui nós tem. Mais galinha também. Que foi dessas aqui que eu comprei. Que essas aqui é. Para as galinhas. Poedeira né. Que fala. Botadeira. Espera aí que está difícil de abrir gente. Aí abri. Olha elas correndo. Fugindo tudo. Das câmeras. Olha elas aqui. Corre não minhas bebê. Vem cá coisa linda. Olha. Olha. Deixa eu ver se eu consigo filmar ela. Aqui tem um coxinho. E olha elas fugindo ali. Aqui tem um. Uns ninhozinhos. Que a gente fez para elas botarem os ovos. E é isso. O puleiro é bem simples. Não tem muito segredo. Nós só cercamos ela. Para elas. Para elas não fugirem. Para elas não fugirem. E é só isso mesmo. E eu vou ali agora mostrar a horta para vocês. Esse aqui é o terreiro da minha sobra. Os pés dela de fruta já está bem grande. Aqui tem um pé de manga. Tem pé de caju aqui. Ó. Pé de manga. Tem muito pé de manga aqui gente. Muito, muito mesmo. Na época da manga. Esse aqui é de acerola. Ó. Esse aqui é de laranja lima. Tá cheio de laranja. Ó. Ó. Tem bastante laranja. Ela tem um pé de buguevi aqui. Da roxa. Tem pé de pinha. Tem um pézinho de mexerica ali que está carregado. Olha. Deixa eu mostrar para vocês o pézinho de mexerica. Olha esse pé de mexerica. Olha esse pé de mexerica. Vou dar a volta ali. Tem um cachorrinho aqui. Aqui é a horta. Aqui tem um pé de babosa. Tem um pézinho de mamão. Tem um capim santo para fazer chá. Tem um pé de mamão aqui ó. Bem cheinho já. Ó. E vou mostrar esse pedacinho aqui da horta para vocês. Vamos entrar aqui. Ó. Esse aqui é pé de giló. É que podou agora. Mas aí ele dá bastante giló. Tem coentinho aqui. Tem coentinho aqui. Tem coentinho. Tem mais coentinho. A horta está bem fraquinha. A gente não sabe o que estava acontecendo. Aqui tem alface nascendo. Nós não sabemos o que estava acontecendo. Mas ela não estava dando nada. Aí a gente está arrumando lá. Aqui tem um pézinho de abacaxi. A gente está arrumando lá do outro lado. Para ver se ela consegue se desenvolver lá mais né. Aí nós vamos passar para lá. E é isso gente. É bem pequenininha ó. Bem pequenininha. Tem até um feijãozinho aqui ó. Andu. Aqui tem uma plantação de palma. Nós plantamos bastante palma aqui para dar para os gados né. É bem grande. Lá embaixo que plantamos os milho. Aí desce lá para baixão. Para plantar os milho e tudo. Mas não. Já colheu a safra. Aí vai plantar ainda. Então não vou descer lá não. Tá bom. Pessoal então foi isso. Esse aqui é o nosso cantinho. O nosso sítio. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu gravei para vocês com muito amor. Com muito carinho. Um grande beijo para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um. E até o próximo vídeo. Tchau.